E pouco mais de um ano após o lançamento do aplicativo Saúde na Mão, a Prefeitura de São José dos Campos registra menos de 1% de adesão dos pacientes da cidade. O número atual apresentado pelo secretário de Saúde, Danilo Stanzani, em entrevista à Ovale e à SP Rio+, chega a somente 500 pessoas. Atualmente, o número de pessoas que dependem exclusivamente do SUS em São José dos Campos chega a aproximadamente 440 mil. De acordo com o secretário, a expectativa é de que o número de usuários cresça com a implantação de Wi-Fi nas unidades de saúde. Desta forma, é esperado que a adesão ao aplicativo tenha início, já com a orientação de funcionários da rede pública aos pacientes. Lançado em maio do ano passado, o Saúde na Mão permite que o usuário possa verificar consultas marcadas, pesquisar informações sobre atendimentos agendados e cancelar consultas quando não puder comparecer. A ferramenta, preste bem atenção, não permite a marcação de consultas. Em Jacareí, o aplicativo Feste Cidadão, também da área de saúde, segundo o governo, usa, segundo o governo, 2.750 pessoas já baixaram a ferramenta. Segundo a Prefeitura de Jacareí, 2.750 pessoas já baixaram o Feste Cidadão. Segundo o município, atualmente, cerca de 131 mil pessoas são dependentes do sistema de saúde na cidade. Também gratuito o Feste Cidadão, disponível a cerca de 50 dias, somente permite que o munícipe cancele caso não vá conseguir comparecer a alguma consulta. Você pode ver a entrevista completa com o secretário de saúde de São José dos Campos aqui no portal da SP Rio+. Música Música Legenda por Sônia Ruberti